Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima. Nesse vídeo aqui você vai perceber que o Senhor Jesus, ele abre portas. Ele abre portas, ele abre caminho. O Senhor Jesus começou uma boa obra, ele terminará esta boa obra nas nossas vidas. Nesse vídeo você vai perceber claramente que aquele que deu início a uma obra na sua vida, seja uma obra de cura, uma obra de restauração. Aqui no Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante, tem uma passagem tão poderosa, tão extraordinária, relatando a cura milagrosa do cego de Bethsaida. Eu quero ler com você alguns textos aqui desta passagem das Sagradas Escrituras. Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram o cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus tomando o cego pela mão, levou-o fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou, Vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente ele expôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, reconhecendo-lhe. Então novamente ele impôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Esse texto mostra claramente que os milagres operados por Jesus nos evangelhos, este milagre é um dos milagres descritos nos evangelhos aqui, que não somente aumenta a nossa fé na pessoa de Jesus, a nossa confiança em Deus, mas também mostra que o Senhor é poderoso para abrir olhos de cego, ressuscitar mortos, e que a nossa fé é realmente revigorada e fortalecida durante essa palavra, essa reflexão, que a sua fé venha a ser fortalecida nesta ministração, nesta palavra que eu estou compartilhando. Em nome de Jesus. Há duas coisas importantes aqui nesta passagem que é importante deixá-las bem claras. A primeira delas, observe que Jesus tocou este homem duas vezes. Uma das vezes, ao tocar este cego, Jesus perguntou para ele, Vês alguma coisa? E ele disse, Senhor, eu vejo tudo como árvore. Ou seja, ele via tudo nublado ainda. Segunda vez, ou o segundo milagre que Jesus, após tocar ele, perguntou, Vês alguma coisa? Ele disse, Senhor, agora eu vejo tudo claramente. Isso significa que a obra que o Senhor Jesus começou a fazer na sua vida, ele vai terminar. Talvez é uma cura que você está aguardando, ele já tocou você, ele vai terminar essa obra, é uma obra completa. Talvez é uma restauração em uma área específica da sua vida, o Senhor Jesus já tocou, ele vai terminar, ele vai completar essa obra também na sua vida. Tudo que Deus já iniciou, tudo que o Senhor Deus já começou a fazer na sua vida, ele vai terminar, ele vai concluir essa obra. Portanto, não desanime, não desista, não pare agora. Continue, insista, persista, porque a obra que Deus vai fazer na tua vida, ela é extraordinária. Toda obra que Deus tem para realizar, para fazer na sua vida, ele já deu início. Porque Deus tem um propósito, você não é fruto do acaso, você nasceu para um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Aqui em Filipenses, capítulo 1 e o versículo 6, está escrito assim, Estou plenamente certo, observe isso, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de Deus não para, ela continua. Ainda que você não veja, não perceba, ela está acontecendo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos, que ele possa completar esta obra extraordinária que ele está fazendo, realizando em você e através de você. Se de alguma forma você foi tocado por esta palavra, deixa esse like aqui, ele é muito importante para dar relevância ao vídeo. Assim esse conteúdo chegará a mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, acionando esse sininho aqui. Assim todas as vezes que um novo vídeo subir para o canal, você receberá a notificação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em todos os teus caminhos. E não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.